Hoje é o Dia Mundial da Saúde e o tema escolhido pela Organização Mundial para destaque este ano é o diabetes. 12 milhões de pessoas no Brasil convivem com a doença, uma epidemia mundial que no caso do diabetes tipo 2 está muito associada a hábitos de vida nada saudáveis. Leoni mora sozinho aos 87 anos de idade, mas é por opção. É que a esposa, a dona Rosalvina de 74, também era viúva e já tinha avisado no namoro que não queria morar junto. Ela disse pra mim, olha, tu não te impressiona muito comigo que eu sou de difícil convivência. Esse foi o desafio. Hoje ela é minha esposa. Por quê? Essa foi a mulher sincera. Ela não escondeu que ela era difícil. Pois também com uma atitude, Leoni fez uma mudança drástica de estilo de vida. Com isso, hoje o diabetes tipo 2 está controlado. Ele mede a glicose todo dia e também faz a aplicação de insulina. Mas o que realmente mudou foi a rotina, que era na verdade uma das causas da doença. Eu era muito farrista, tomava cerveja, comia carne gorda e não fazia exercício nenhum. Graças a Deus eu sou diabético, porque o diabetes me criou uma disciplina alimentar. O que é que eu almoço em restaurante, mas escolho a minha alimentação. Eu faço academia todos os dias. O diabetes do tipo 2 é considerado epidemia e está intimamente ligado ao excesso de peso, vida sedentária e tabagismo. A Organização Mundial da Saúde estima que mais de 60% da população nas Américas é obesa ou tem sobrepeso. Por isso, as mesmas medidas de controle são as de prevenção e exigem uma discussão sobre hábitos de vida. A gente precisa entender que nós estamos levando uma vida pior. A gente tem mais fatores de risco, a gente tem muita comida industrializada, uma propaganda muito maciça de que o que não é tão saudável é bom. Então, tem até umas piadinhas assim, de que botou na boca e gostou, bota fora que engorda. E o engordar faz com que aumente a chance de desenvolver diabetes. Então, a gente tem mais fatores de risco, bota fora que engorda.